E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui, depois da temporada ter terminado, tá bom? Eu já gravei o vídeo de abertura da temporada, esse vídeo eu tô gravando depois dele, mas esse aqui é muito importante, que é a nova lenda Flair, tá? Então essas são minhas primeiras impressões aqui da Flair, vamos lá clicar aqui e vamos dar uma olhadinha nela. Olha só, a função atiradora, tá bom? Ela tem 2.400 de vida e a história dela é a seguinte, uma infame piromaníaca temida por todos. Tenta queimar tudo o que vê pela frente com o seu canhão fósforo, mas acredita estar cumprindo a tarefa nobre de aquecer um mundo tomado pelo frio. Então ela é bem interessante, aparentemente como ela tem as bochechinhas assim, que nem a do Naruto, eu creio que ela é baseada na lenda da raposa, tá? Ela é da Cube, né? Da raposa de nove caldos. Então vamos lá testar e vamos ver qual que é a bola da Flair, beleza? Ela já tem algumas skins aqui também, ó. Essa skin aqui, essa skin e essa daqui também, tá bom? E essa é a base com a dela, que por coincidência ou não eu acho a mais bonita. Vamos ver as habilidades dela aqui, tá galera? Vamos testar e vamos ver qual que é a boa. Então esse é o andar dela, então ó, ela tá aqui de frente, andando de frente, de costas, certo? Frente, costas, esquerda, direita, né? E agora vamos ver as habilidades dela, começando pelo ataque básico, o Z. Meu Deus, é muito forte. Só que aí vamos pular e Z, né? Vamos ver se tem alguma diferença. Nossa, mano, ela joga pra baixo, isso é muito apelão. Então o Z dela, galera, olha só, é o ataque básico, dá 300 de dano e joga o inimigo muito pra trás. Ela é muito boa, né? Pro Battle Royale. Já vi de cara isso aqui, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Agora vamos pro X. O X, então, ela é praticamente igual o Z, só que é mais rápido, né? É linear, ao invés de ir pra cima assim, tá? De ir no formato côncavo, né? Ela joga pra cima e vai descendo, o X é linear, tá bom? E, obviamente, dá mais dano, né? E joga pra mais longe ainda, mano, tá? E agora vamos ver a U e vamos pular o X também, né? Pra ver qual que é a boa aqui, ó. Opa, o Pulo X é bem diferente, é um escape, um dash que ela dá, e ela dá um dano pra baixo, né? Mais um dash de impulsionamento, é bem interessante essa habilidade realmente. E agora vamos ver o Ultimate Ataque dela, tá bom? O Ultimate Ataque, então, ela joga, né? Interessante isso, porque ao mesmo tempo que tá dando dano ali, ó, eu já recuperei metade do meu Ultimate Ataque novamente. Então, é uma habilidade, cara, que, sinceramente, eu vejo como algo bem forte mesmo, tá? Ela explode ali e continua dando dano, né? Depois fica no chão dando dano ali. Vamos pular e ultar. Não deve ter uma diferença muito grande, mas vamos fazer isso pra ver, tá? Se tem alguma movimentação diferenciada. Bem interessante o Ultimate dela, viu? Eu curti demais, cara. Eu curti só pelo fato dela ser atiradora, tá? Enfim, bora lá, ultar e pular, né? Claro. É, ultar e pular não tem diferença nenhuma, tá? Realmente, aí, se ela joga uma bolinha, essa bolinha se divide, né? Fica queimando ali, tá? E dando dano contínuo. Enquanto isso, se estiver acertando no inimigo, você já vai recuperando, né? O Ultimate. Então, no geral, essa aqui é a Flare. Agora vamos pra a leitura das habilidades dela, tá, galera? Que pode ser super interessante. Vamos lá, ó. Então, o ataque básico dela é o Pequena Combustão, tá? É, dispara o canhão, pra gente percorrer um arco e explode com impacto, causando 300 de dano, tá? Tanto dano aéreo quanto terrestre, 300. O X dela é o Coração Gentil. Tem um tempo de recarga aí de 5 segundos, né? Dispara uma bola de fogo gigante em linha reta. A bola explode com impacto, causando 650 de dano. Com uma habilidade aérea, a bola de fogo é disparada em direção ao chão, permitindo que o Flair pule novamente como recuo, causando 600 de dano. Então, o terrestre dá 650, o aéreo dá 600. É uma diferença muito pequena. Pode valer muito a pena jogar o aéreo diversas vezes que você precisar, tá bom? Que você estiver encurralado, né? Você dá o dano aí, quase praticamente igual ao terrestre, e ainda você consegue dar um dash, um escape pra fugir de uma situação de perigo. E a ult dela é o Mundo Feliz, a velocidade de carga lento, e a sinopse da habilidade, né? Enfim, o texto da habilidade é o seguinte. Lança para o alto uma bola de fogo gigante que se divide em 5 partes, que explode ao atingir o chão, causando 300 de dano e criando áreas em chamas. Essas áreas duram cerca de 6 segundos, olha só, duram 6 segundos, né? E causam 100 de dano a cada 0,2 segundos a todos os inimigos que entrarem nela. Bem bacana aí. Tá aí o dano 300, né? Depois de dano 100 e duração de 6 segundos, cara. Isso é interessante. Causam 100 de dano a cada 0,2 segundos, tá, galera? É uma personagem muito bacana. Só de ela ser atiradora, eu já curto. Essa foi a Flair. Essas foram minhas primeiras impressões. Rapidamente rápido aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga liberar ela em breve. E é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.